Olá, amigos do YouTube da Costa TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Subway Surfers Xangã pra fazer o recorde diário com o personagem que vocês escolheram, dessa vez sugestão do Miguel que pediu pra eu jogar com a Alicia, surfista de Atlanta. E vamos lá ganhar aqui mais umas moedas de evento, que eu tô pertinho, inclusive, de conseguir as moedas pra conseguir comprar todos os personagens Pride, os personagens que estão apenas pra adquirir nessa atualização com essas moedinhas. E antes de ir lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas notícias. Na notícia eu vou comentar hoje aqui pra vocês, né, no decorrer do gameplay. Fica muito tempo com o celular, prejudica a visão? Biomédica dá dicas. Vamos ver um resumo aqui, o site vai dando uns resuminhos, ó. Ficar muito tempo no celular prejudica a visão? Aí sim, galera, prejudica, tá? Para um adulto utilizar o aparelho eletrônico diariamente por mais de 3 horas, se você usa por mais de 3 horas, você tem que sim fazer umas pausas. Pausas de 20 a 40 minutos entre uso, tá? Inclusive, galera, por isso que, vocês já repararam quem assiste as lives? Lembrando, meu canal de lives tá na descrição, tô ao vivo de segunda a sexta. Geralmente, a cada uma hora de live stream eu faço uma pausa, vou pegar uma aguinha sempre. Justamente é por causa disso. Eu sempre faço isso já há muitos anos, porque eu fico muito tempo na frente do notebook, na frente da TV jogando ou no celular. E é importante de tempos em tempos você tirar um tempinho, uns 10 minutinhos, você ir no banheiro, dar uma voltinha, esticar as pernas, tirar um pouco a sua visão da frente da tela do celular, que isso, a longo prazo, prejudica muito a visão. Vocês podem até falar, ah, Marcelo, você tá usando óculos por causa disso? Não, nesse caso aqui não. É um probleminha mesmo genético que eu tive, inclusive meu irmão também teve o mesmo probleminha de visão, que não é por causa do uso de telas. Mas, prejudica a visão, tá? Então, tem que tomar cuidado, galerinha. Não fique tempo demais no celular sem fazer pausas. Pode usar bastante celular no dia a dia? Pode, mas tem que fazer pausa. Tem que... Usou uma horinha ali? Dá uma paradinha, dá uma voltinha, depois você volta. Procurar celulares com boa qualidade de imagem é importante, galera, tá? Segundo o que diz aqui, tela AMOLED, Super AMOLED e tal, elas são boas porque quando ela escurece, ela meio que apaga os pixels, a junção dos pixels também torna um pouco mais suave a imagem. Então, isso é uma coisa boa pra mim, pelo menos. O A70 aqui tem uma Super AMOLED. Quanto maior a exposição, maior a incidência de oftalmopatias e doenças oculares, viu? Então, quanto mais tempo, complicado, viu? Ó, mais da metade dos aparelhos... Ó, então, pessoas que usavam por mais de 8 horas, ficavam na frente de alguma tela, tem tendência a ter mais problemas de visão. Por isso que é muito importante, façam pausas, tá? Esse aqui hoje é uma dica aqui relacionada à tecnologia, mas também uma dica de saúde pra vocês. Se você usa muito o celular, fica muito na frente do PC, ou jogando videogame, ou assistindo TV, faça pausas, principalmente o celular. O celular, quando você vai ver, você já tá com ele na tua cara, assim. Tem que usar o celular mais longe, eu li a matéria inteira, usa um pouquinho mais longe, tá? E pega aí... Manera, dá umas pausas, principalmente, tá? Esse negócio de ativar o filtro de luz azul, será que ajuda a não prejudicar tanto a visão? Então, pelo que eu vi aqui, já tem vários estudos que vão rolando, não tem nenhuma ligação que isso aqui diminui o risco pra sua visão. Isso aqui só foi comprovado que, se você ativar esse filtro de luz azul, ele dá um cansaço menor na visão e ele também acaba fazendo com que você tenha um sono melhor. Porque, olha só, ele é benéfico na produção de melatonina, que é a parada aqui que afeta o seu sono e tal. Então, é importante você ter esse filtro de luz azul, que deixa a tela amarelada. Eu ativo isso, inclusive, automático, todo dia, no horário lá perto de você ir dormir. Sei lá, uma hora antes de você ir dormir, já deixa isso aqui ativado, essa tela ficar amarelada. Todo celular Android e iOS tem hoje em dia, tá? Que aí você vai cansar menos a visão e vai fazer com que você tenha um sono melhor. Eu uso isso há um bom tempo e eu senti uma diferençazinha mesmo, viu? E, só lembrando que só usar isso aqui não quer dizer que aí você pode usar o celular sem fazer pausa. Não, isso aqui é mais só pra ficar um pouquinho mais suave, não prejudicar o sono. Pra não fazer mal pra sua visão, não é o suficiente não, tá? Bom, essa era a notícia de hoje aqui, ó, matéria, né? Não é bem uma notícia, uma matéria aqui, informação interessante. E lembrando aqui, galera, vamos só lembrar aqui também da galerinha que tá me apoiando no Kawai, ó. Lembrando aqui, tem o meu código do Kawai. Se você ainda não instalou o Kawai no seu celular e não tem uma conta ainda, instala e usa o meu código, ou melhor ainda, aí embaixo na descrição tem um link. Se você instalar por esse link, esse link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, ele te manda pra Google Play e tudo normalzinho, tá? Só que se você clicar nele e usar ele pra instalar o Kawai, você nem precisa usar código. Ele já vai automaticamente funcionar, tem que ser num celular que você nunca instalou o Kawai numa conta nova. E aí você vai aparecer aqui, vai me ajudar e eu vou mandar um salve, ó. Ontem o João Valentim instalou usando o meu link aí. Salve, João Valentim! Obrigado, brother! E lembrando, galera, quem instalar utilizando o meu link que tá na descrição tem acesso a um cargo de apoiador lá no Discord. Se você tá no Discord do canal, que tá aí na descrição também, me cobra lá se você usou o meu link do Kawai. Aqui eu te dou o cargo de apoiador. Se você só instalar usando o meu link. E se você usar por 10 dias seguidos, 5 minutinhos por dia assistir vídeos no Kawai, e completar o desafio aqui de 10 dias seguidos, eu te dou um cargo de 6 meses de apoiador lá e uma semana de músicas na The Live. É, você quer saber mais detalhes? Pergunta lá nas live streams. Ó, aqui é a galerinha que tá ajudando, ó. O Antônio César aqui. Salve, Antônio! Já fez 3 dias seguidos usando o Kawai por 5 minutinhos pra assistir vídeos. Elis Ferreira também. Salve, Elis Ferreira! Obrigado aí. E ao resto da galerinha aqui que deu uma apoiada também. Thank you, my friends! Vou sempre mandar salve pra vocês aqui de agora em diante, beleza? E vamos lá, então! Vamos fazer os trabalhos aqui! Simbora! Vamos que vamos! Sempre tem essas recadinhas, essas coisinhas de começo pra vocês. Mas daí depois vem só gameplay! Agora sim! Vamos lá jogar com a nossa lindíssima personagem aqui. E, galera, comenta aí. Vocês usam o celular por muito tempo? Vocês sabiam que tem que fazer essas tosas? Olha, esqueci de trocar a prancha. Não tem problema. Vamos continuar com a hora aqui. Vocês sabiam que tem que fazer essas pausas? Vocês já fazem pausas? Você se sente cansaço visual? É, galera, tem que maneirar, viu? Porque a longo prazo faz mal. Às vezes você não sente nenhum problema agora, mas se ficar usando celular, ficar na frente do PC, ficar na frente de telas o tempo inteiro sem fazer pausas, quando você estiver um pouquinho mais velho aí, você vai ver o preço que você vai ter que pagar por isso. Então, não custa nada. É só fazer um pause. Como eu falei pra vocês e pelo que eu li na matéria, não tem problema você usar muito celular, usar muito tela. Até porque muitas vezes a gente usa pra trabalho. No meu caso, 90% do que eu fico na frente de telas é porque eu tô trabalhando. Tô aqui na frente do celular, do notebook, fazendo coisas do canal. Seja aqui do canal no YouTube, na COS TV ou na The Live, né? Links estão na descrição pra todos os meus canais. Então, por isso, muitas vezes a gente não tem escapatória. Acaba tendo que usar mesmo, né? Nossa, e o jogo tá rodando aqui, ó. E aí, galera? Tá rodando lentão. Tá rodando aonde? Vamos ver se alguém aqui que acompanha as lives sabe aonde e em que console que tá rodando aqui o meu Subway Surfers. Ó, tá 2 FPS. Tá lá, galera. Lentaço aqui. O Subway às vezes dá isso. Na verdade, o meu celular tá aí com isso sempre que eu tô gravando vídeo. É o meu gravador de tela, velho. Que tá com algum B.O. Eu tenho que começar a testar outro. Pelo menos pra gravar tela. Pra fazer live, eu não consegui nenhum melhor. Mas pra gravar tela, eu tenho outros apps sim que eu vou usar aqui pra ver se funciona melhor, né? Mas como eu tava falando pra vocês maneira aí no uso de tela e principalmente faça suas pausas, beleza? Agora você está entendendo, então por que que eu sempre paro no meio das lives pra ir pegar água, pra dar uma voltinha pra esticar as pernas. Também é pra esticar as pernas também, tá? Porque eu fico muito tempo ali fazendo live uma hora sentado ali parado só nessa posição aqui usando o celular. Cara, é bom fazer um pause e dar uma esticada também porque não é só a visão, né? É o corpo inteiro. Você tem que dar uma esticadinha. Tem que dar uma mexida. Você fica só paradão, velho. Ainda mais no meu caso, que é todo dia porque, né, é meu trampo aqui fazer gameplays pra vocês estar ao vivo lá no meu canal de live streams todo dia. Tô de segunda a sexta com vocês lá jogando Subway Crash, Strumi Guys e tudo mais. Ah, falar em Strumi Guys? Obrigado a todo mundo que participou da aula ontem, né? Pra quem não viu, ontem a gente teve uma aula em Strumi Guys, literalmente, né? Foi uma aula com direito à chamada a galera conversando de fundo teve até uma menininha lá, né? Que tava só bagunçando falando de comida e queria recreio vocês sabem quem que é, né? Quem que é essa menina bagunceira lá que tava só só atazanando, só importunando o professor, né? Professor Malcebo, né? É. A aula de ontem foi... Foi muito boa. E vocês aprenderam muita coisa boa também, né? Vocês aprenderam lá a jogar Strumi. Galera, tá muito legal as lives, tá? Quem ainda não foi no meu canal de lives, link tá na descrição. Cola lá, tá? Participa. Qualquer coisa que você tiver dúvida, se você tiver dúvida sobre o Kawai ali, ah, Marcelo, como é que faz pra instalar? É muito simples, tá? Instalar, usar o meu link. É só usar o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Instala o Kawai e usa ele por 10 dias seguidos. Lembrando, todo dia, 10 dias seguidos, usa pra ver 5 minutos de vídeo. Não é vídeo meu, é vídeos aleatórios. Abre o Kawai, ele começa a tocar vídeo, vai assistindo o vídeo, assiste um, pula pro outro, assiste um, pula pro outro. Vai assistindo por pelo menos 5 minutos, 10 dias seguidos, e aí você vai ganhar um super salve. Vocês vão ver, hein? Quem alcançar 10 dias seguidos aqui, inclusive, mais uma vez, salve, Felipe Gamer, que fez os 10 dias seguidos. Foi o último inscrito aí que recentemente fez 10 dias seguidos de Kawai pra me apoiar. Muito obrigado, Afred. Super salve pra você. Próxima pessoa que ganhar, que fazer 10 dias seguidos de Kawai ali, vai ganhar um super salve por vários dias aqui também, beleza? Isso aí, galera. Esse era o tema de hoje, esse era o nosso bate-papo de hoje. Já completei aqui o recorde diário. Vamos lá pegar nossas recompensas. Muito bom. Gostou do vídeo? Tasca o like, comenta aí embaixo a sua opinião sobre as paradas que eu fui falando aqui. E é isso aí, galera. É nóis. Beleza? Vamos lá. Quantas moedinhas de evento que eu tô ganhando agora? Tô com 62 mil, né? Quantas que tá rendendo agora? Tava rendendo bem mais, né, cara? Aí os caras diminuíram ali. Ó, são 100, 300, 600, 1.000, 1.500, 2.500, então? Será que eu já tô com a quantidade que eu preciso pra... Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que eu consigo ver? Eu tenho que vir aqui, eu tenho que comprar uma caixinha pra daí eu conseguir ver quanto que eu tenho. 64,500. Mais 500 moedinhas de evento e eu já consigo, eu acho que se eu não estou enganado, comprar todos os personagens. Bom, é só a gente ir completando mais um pouco da casada aqui, né? Lembrando que eu estou completando com vocês lá nas lives. E aí eu já consigo comprar todos os personagens Pride. E aí eu vou fazer um vídeo, eu acho, pra mostrar pra vocês. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês curtirem esse vídeo. Eu adorei gravar isso aqui pra vocês. Principalmente que esse vídeo aqui tem informação boa pra saúde de vocês, viu? Cuide aí das suas visões. Não fique o tempo inteiro no celular sem fazer pelo menos uma pausazinha. Fechou? Grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo live do canal Marcelo Souza F. Nos vemos no canal de lives aí, hein? Links importantes estão na descrição. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho